Vamos lá pessoal, trazer nosso time aí dos jogos de quarta-feira da Copa do Brasil, não é suco Brasil, é apenas Copa do Brasil Suco Brasil a gente fez os jogos de terça-feira, ainda tá rolando a bola, quando estou gravando o vídeo, quem for assistir Ainda os jogos vão terminar, então não sei se a gente foi bem ou não, beleza? Temos aí os jogos de quarta-feira, temos jogão né, Flamengo e Palmeiras, faz tempo que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Maracanã Fica a dica até fazer gols, temos CRB, Atlético Mineiro, Corinthians e Grêmio jogaram recentemente Atlético Goianiense, Vasco da Gama, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino Acho que só esses jogos né, depois quinta-feira tem o Fluminense em campo e não sei se tem outros times Então o foco agora é esses jogos de quarta-feira, eu vou escalar um time bastante ousado e defensivamente Sei que é um jogo bem de risco, mas a gente gosta de arriscar às vezes, quem gosta aí de ir na maioria dos times aí Tenta apostar no arroz com feijão, eu nessa rodada eu vou tentar arriscar, eu sei que é bem complicado Não falo pra ninguém copiar, porque se eu vou mal aí a galera vai e reclama, beleza? Fica a dica e vamos também acompanhar aí os resultados dos jogos aí de terça-feira Pra gente ver se a gente foi bem ou não Por enquanto, pelo que eu tô vendo tá... Tá 2x0, vamos ver depois Beleza? Deixa o like galera, quem gostou compartilha E vamos pra cima aí na Copa do Brasil, os jogos de quarta-feira Vamos lá pessoal, Copa do Brasil, agora os jogos aí... Quinta-feira, de quarta-feira, confundi com terça né, teve os jogos Bom, vamos lá, temos o Atlético Paranaense contra o Bragantino Temos o CRB contra o Atlético Mineiro Aí o SRB tá na segunda divisão Corinthians e Grêmio né, recentemente jogaram E Atlético Goianiense e Vasco também jogou recentemente E Flamengo e Palmeiras É galera, aqui o bicho pega, Atlético Paranaense e Bragantino Eu acho que é um confronto equilibrado CRB e Atlético Mineiro, eu acho que o Galo até passa Porém, não confio muito na joga do Galo não Corinthians e Grêmio O Grêmio até voltou a jogar bem, o Corinthians também Jogou, né, parelho E Atlético Goianiense e Vasco O Vasco foi de 1x0 Porém, até que o Atlético teve né, alguma chance O Vasco também não tá tão bem E Flamengo e Palmeiras Pela que é um jogo, né, um jogo mais difícil Eu acho que o Palmeiras que não ganha do Flamengo Lá no Maracanã É, no Maracanã, desde a época da Libertadores contra o Santos Mas contra os clubes cariocas Desde 2017 A gente tá em 2024 e do Flamengo Eu acho que desde 2015 Galera, eu vou meter Eu vou ser ousado um pouco Eu sei que é muito arriscado Eu vou com a zaga do Flamengo Eu vou, apesar que É um jogo bastante difícil Palmeiras, não sei quando pega o Flamengo Fora, principalmente no Maracanã Não consegue fazer gol Não joga bem Então eu vou arriscar Quem quer ser conservador Vai de Atlético Mineiro Pode ser que um Vasco da Gama Deixa eu ver aqui outro O Corinthians contra o Grêmio Pode ser Então eu vou arriscar no Flamengo Aí temos Ayrton Lucas É 13.7 no último jogo Me deu uma assistência Foi meu lateral, né, no time do Cartola Então Se jogar, né Pode ser que pinta um vinha O Médio também tá sempre regular A média dele é excelente Do Ayrton Lucas O outro é o Varela Se eu não me engano É o Varela Por enquanto O Varela 7.40 4.50 2.80 Então são dois laterais Que vem sempre pontuando No time do Flamengo A média dele é 6.90 5.10.3 Se eu vou abrir Ele tá até melhor Do que o Ayrton Lucas Ele é que o Ayrton Lucas Dá umas mitadas Tô sendo ousado, hein Contra o Palmeiras Vou arriscar, né Galera vai tudo Sempre dos times que vão pegar E time da Série B O Atlético Mineiro CRB Acho que é o único confronto, né Da rodada aí De quarta-feira Vamos lá Vamos arriscar Vamos lá Bom lateral Deixa eu ver O Piton Negativou Mas Deixa eu ver que mais Guilherme Arena No último jogo Negativou Todo mundo escalando ele Reinaldo Reinaldo é bom Numa bola parada, hein Por causa de olho no Reinaldo Wanderlã João Pedro Esquivel O Atlético Paranense Contra o Bragantino Que sim Bragantino é um time Também meio Mandrake, né Difícil Eu acho que só Eu vou colocar o Vinha Na reserva Caso não joga O Ayrton Lucas Pelo menos já tem o Vinha O goleiro A gente vai fazer O goleiro nulo Cadê o goleiro nulo Cadê Cadê O Rossi Acho que ele está machucado Se eu não me engano Não tenho quase certeza Seis pontos Mas tudo bem Rossi a gente coloca O Matheus Cunha Cadê o Matheus Cunha Matheus Cunha No último jogo É em 9,50 Foram três defesas Contra o Amazonas Dez 6,50 6,50 9,50 Galera Sei do risco Já estou avisando Para ninguém Pois Ah O Flamengo Fez gol no Flamengo É o meu time Quem quiser ser conservador Está de Paranaense Corinthians Vasco da Gama É esse Matheus Albino Pode ir contra o Hulk Ainda Pode pintar Algumas defesas Do Matheus Mas vamos de Matheus Cunha Do Flamengo O treinador é o Tite E a zaga Também é do Flamengo Vamos ver quem está provável Léo Pereira E Fabrício Bruno Não sou muito fã Na pontuação dos dois Pontuação baixa De ambos Tanto do Fabrício Bruno Eu preferi o Léo Ortiz Cadê o Léo Ortiz Mas acho que ele não vai jogar O Léo Ortiz Eu acho que em pontuação Ele é melhor Se ele jogasse 7,90 0,690 E o Davi Luiz Davi Luiz Em pontuação até que está ruim O Flamengo tem bom time Tanto reserva titular Quem entrar vai Dar conta do recado É isso Gustavo Gomes E sempre bom Na bola parada E o Leandro Alonso Decepcionou André Ramalho Do Corinthians Deixa eu ver Zero contra o Galo Félix Tom Jamerson Simon O Thiago Heleno Eu vou colocar Olha o Kaique Rocha Também esse aí Caiu de produção Então por enquanto Galera Burilo é dúvida Mas acho que ele não vai jogar Não Falaram que ele nem Se esse viajou Vou colocar o Léo Ortiz Na reserva aí Caso não joga um Sei lá Se pinta ele Ou o Davi Luiz Não é isso É que eu estou indo De Flamengo Até aqui Ok Bom meio campo É Arrascaeta Claro Olha o cara O cara voltou Da Copa Médica E está mitando Não tem como deixar Um cara desse de fora 16 pontos Ele fica lá Quietinho Na dele Depois do nada A bola sobra Sabe se posicionar Sabe o passe Tem o passe bom 9,70 8,80 22 contra o Vasco 5,30 Arrascaeta Olha o Veiga aí Bom Eu não vou por o Veiga Coloquei o jogador Do Flamengo Quem quiser O Veiga Vale lembrar Que o Veiga Gosta e faz gol No Flamengo Fica a dica E no Do Flamengo O Pedro O Gabigol Também Esses dois aí Sempre faz gol No Palmeiras Vamos lá Temos o Felipe Coutinho Deve ser titular Está voltando ainda Se adaptando Felipe Anderson No último jogo 4,40 Ele chutou uma na trave Então no segundo tempo Fez muita coisa Atirando essa bola na trave Bernal De La Cruz Também dá para fazer A dobradinha Com De La Cruz Quem quiser Vamos ver Gustavo Scarpo Gustavo Scarpo É aquele que também Sempre pontua Sempre dá uma entregadinha De ponto 3,5,80 8,13,3 3,80 Eu vou colocar O Scarpinha Gerson também Está ótimo Em pontuação 11,20 Uma assistência Contra o Atlético O Aniense Foram 3 faltas sofridas De 3 desarmes Ele participa bastante E do De La Cruz É sensacional Temos o Zé Rafael Lucas Evangelista Pulgar Rodrigo Garro Rodrigo Garro Também Do Corinthians Cristaldo Milaçante Link Eri Zappelli É galera Em meio campo Tem boas opções Eu não vou dobrar O Flamengo Que já coloquei Vou colocar aí O Rodrigo Garro Do Corinthians Eu deixo De La Cruz No banco de reserva Beleza Bom Vamos lá O atacante É Pedro O cara aí Também sempre faz gol No Palmeiras Vou deixar um cara Desse de fora E olha a média Dele aí Ó 9 Aí beleza Contra o Vitória 5 12 9 5 90 10 90 7 12 7 7 E aí Vamos deixar um cara Desse de fora Não tem Não dá Não dá pra deixar Pedrão O Hulk é outro Aí que também Ó O cara vem de duas mitadas 18 Dois gols Tudo bem De pêlote Mais fez Tem gente que erra Contra o Vasco Foram mais dois gols Aqui já foram quatro Aí Três e cinco Quarenta Esse é o Hulk Os dois Na minha opinião São Agora se vai dar bom Não sei Ó O Dudu Do Palmeiras O Dudu ainda tá voltando Tá meio devagar Tá com medo Tô sentindo que ele tá Com medo de ir pra cima Cebolinha Dá pra É uma boa Jogador mais de lado O Verrete 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 Tá meio 4,50 Naquele campo Cheio de barro Até que ele foi bem Fez 4,50 4,2 Verrete Sempre O goleador Bate pênalti Apesar que ele sempre erra Mas tá Anselmo Ramon Também do CRB Fez gol contra o Santos Aí na Série B Um gol 3,80 10,40 2,50 Também sempre Bastante regular Anselmo Ramon Solteudo Também tá jogando Fino da bola Aí ó Três jogos seguidos Jogando bem 10,40 7,11 50 5,90 Esse é o Solteudo Aí temos o Iuri Alberto Contra o Galo Deixou o dele Atacante tem galera Atacante tem Tem o Mastriani Todo mundo não é Que escalava o Mastriani Depois ele deu uma sumidinha Né Último jogo dele Foi no Sul-Americano Aí Fala Pavão Léo Pereira Romero Canóbio 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 Também é bom Mas não faz gol Flaco Lopes Jogadores do Palmeiras Fora Então é isso Então é isso Eu tô na dúvida Tô na dúvida Entre o Verrete Solteiro Eu vou colocar Acho que um do Corinthians Eu vou colocar Iuri Alberto Vou jogar em casa galera Mas por causa disso Deixa o Verrete Na reserva Então é isso Pessoal Esse ficou nosso time Copa do Brasil Fomos ousado Com certeza Ousadia E alegria Mercado fecha 18,49 Pedro Huck Iuri Alberto Dei a rascaeta E esse cara Pegava Os três Até deu Nem percebi Ficou até Parecidos O meio campo Um de cada Um atacante de cada E a zaga Os laterais O goleiro é do Flamengo Porque Como eu comentei Estatística apenas A gente trabalha com isso Claro que tudo pode acontecer Uma bola parada O Palmeiras pode chegar lá Fazer um gol Ganhar o jogo Mas O Flamengo é favorito Na rodada Você pode ter certeza Que Tá jogando melhor E o Palmeiras É uma caidinha Nos últimos jogos E sem Estevão E Murilo Perdeu muito Aí a criação Principalmente o Murilo Na bola parada E o Estevão Para rabiscar É isso Beleza Tamo junto Vamos salvar o time Em breve tem mais